A minha experiência no Instituto Universitário Sofia é para mim uma coisa extraordinária. É a possibilidade extraordinária de poder pôr a minha vida à disposição, por a experiência que adquiri ao longo dos anos ao serviço deste projeto extraordinário. Portanto, é uma experiência intensa, apaixonante, e é por isso que agradeço a cada um dos protagonistas desta experiência. Descubro coisas novas todos os dias. É sempre uma novidade, aquilo que estamos à espera, muitas vezes não acontece, mas depois aquilo que acontece é ainda maior do que aquilo de que estávamos à espera. Todos os dias há surpresas, é uma maravilha. As aulas são estupendas, é fantástico o relacionamento com os professores, com os colegas. O relacionamento não se limita aos conteúdos ou à matéria que estamos a estudar. Vida e pensamento, culturas e disciplinas diferentes. É o Instituto Universitário Sofia, um centro de formação e de investigação académica, mas também uma escola de vida. Não se trata de uma universidade com diferentes faculdades. É antes um autêntico laboratório académico de formação, uma experiência piloto ao serviço do crescimento humano e cultural. O relacionamento que se vive entre professores e alunos é muito especial, é peculiar, porque é a simplicidade do relacionamento evangélico. De facto, todos, professores e alunos, reconhecem que há um único mestre e que todos devemos aprender dele e temos que aprender uns com os outros. Portanto, existe a fraternidade porque o mestre é um só. Mas é uma fraternidade articulada, onde cada um se sente intrinsecamente motivado a exercitar o seu papel específico, sabendo que o outro o reconhece por aquilo que ele é e quer ajudá-lo a crescer na sua identidade. O Instituto Sofia ajudou-me a perceber o que é o verdadeiro diálogo, viver com pessoas de culturas diferentes e poder estar na aula com pessoas de profissões diferentes fez-me perceber o que é a diversidade. Claro que esta diversidade precisa de um coração aberto, mas precisa também de um espírito aberto. Esta experiência ajudou-me a crescer e é isto que vou levar comigo quando sair daqui, para poder dialogar com pessoas diferentes. O Instituto Sofia foi erigido pela Santa Sé e os diplomas atribuídos são reconhecidos por acordos internacionais através do sistema europeu para a acumulação e a transferência de créditos. Trabalha-se em colaboração com outros centros académicos para indicar novos caminhos e outros âmbitos de investigação. Colabora-se com realidades culturais e sociais que trabalham para o diálogo, para a solidariedade, para a defesa e o desenvolvimento dos direitos e para a comunicação na liberdade. Tudo isto porque o Instituto Universitário Sofia é uma expressão do movimento dos folcolares e foi promovido pela sua fundadora, Chiara Lubic. A escola que está para começar tem um objetivo. Ensinar-vos a sabedoria. Mas o que é a sabedoria? Há um trecho lindíssimo que explica isto muito bem, na minha opinião, e que de vez em quando nós lemos. Este texto define em poucas palavras também o objetivo desta escola. Começa assim. Com o dom da sabedoria, a alma põe-se em contato com realidades eternas. Ela penetra na profundidade de Deus e faz vislumbrar a sua fúrgida beleza. Mas, tendo descoberto e quase saboreado Deus, com aquela luz nos olhos, pode-se agora olhar o mundo e vê-lo bem, avaliando tudo segundo os critérios divinos, quase projetando, e esta é a tarefa da escola, em tudo a luz do infinito olhar de Deus. A luz do infinito esguardo de Deus. Os objetivos destes cursos são ambiciosos. Preparar os jovens para enfrentarem a complexidade do mundo, oferecer uma abordagem integrada com uma visão ampla do saber, favorecer a abertura ao diálogo, promover o crescimento da pessoa. Mas, o que é o Instituto SOFIA para aqueles que o frequentam? Sair dos esquemas, ser corajoso e ir contra a corrente. Para mim, o Instituto SOFIA é uma boa oportunidade para todos. Vida concreta, que quer dizer partilha, que quer dizer também esforço. E acho que só posso usar uma outra palavra, uma grande alegria, uma grande alegria intelectual e também concreta, de vida. Ou concreta, de vida. Mas, sobretudo, a forma da pessoa inteira. A pessoa que sabe guardar... tem como objetivo a formação integral da pessoa. Pessoas que sabem olhar para o outro, de forma que o outro possa desenvolver todas as suas potencialidades. Com este treino que fazem entre eles, no dia a dia, descobrem que cada um tem os seus limites. Mas isso não os faz bloquear, muito pelo contrário. Faz com que sejam uma dádiva uns para os outros e ajudam-se a descobrir aquilo que cada um pode dar de si mesmo. Isto para o mundo do trabalho faz desenvolver as competências específicas e é muito importante. E os alunos desejam muito isso e ajudam-se para encontrarem momentos de estudo. Mas isso não é suficiente. Como já dissemos, esta é uma escola de estudo e de vida. E é esta vida que os forma para serem líderes também no futuro. É sem dúvida uma experiência nova. Sou professor há 20 anos, para uns é muito e para outros é pouco. Na minha experiência de ensino, nunca encontrei uma coisa de género como acontece aqui. Aqui, eu nunca chego a dar a aula assim como a preparei. Porque a participação é tão ativa, tão profunda e tão vital que, mesmo se me considero competente em algumas áreas, saio das aulas com uma perspectiva diferente do autor sobre quem estive a ensinar. Isto nunca me tinha acontecido. O Instituto Sofia tem uma oferta formativa inovadora que, segundo a minha opinião, é única no mundo que hoje procura uma visão das coisas, uma leitura do mundo unitária que vai além das disciplinas. O Instituto Sofia é o lugar ideal, porque mesmo se a especificidade e o aprofundamento disciplinar são salvaguardados, oferece também uma visão interdisciplinar. Portanto, olha-se para a pessoa e não apenas para o homo-económicos. A pessoa inteira, na sua globalidade, é tida em conta. O Instituto oferece duas grandes linhas, uma filosófico-teológica e uma econômico-política. Na minha área, pode-se estudar a economia de comunhão e a economia civil. Eu acho, sem ter medo de ser exagerado, que atualmente, o melhor lugar no mundo para se estudar a economia de comunhão e a economia civil é o Instituto Sofia, porque temos os melhores professores especialistas nesta área e temos uma rede de professores de estudiosos e de investigação internacional que está ligada ao Instituto Sofia e da qual Sofia é um hábito, um nó desta rede. Parte integrante do curso é a participação em projetos no âmbito económico, social e cultural. Adquire-se uma abertura universal porque está em diálogo com as diferentes perspetivas internacionais. Fazem-se reuniões e seminários com professores externos qualificados. Além disso, o Instituto Sofia tem disciplinas que oferecem, através de uma conferência pública, não só momentos de estudo para os alunos, mas também uma ocasião de encontro com o território de Lopiano, onde está localizado. Há também a possibilidade de se encontrar, ouvir e dialogar com pessoas do mundo da cultura, da fé, da ciência e da arte. Estávamos estudiando o conceito de limites da pessoa, em que se for para além dos limites do outro, posso prejudicá-lo. E os meus limites como pessoa são um ponto de partida para o meu crescimento. Depois de ter estudado esta matéria durante toda a manhã, à tarde, fui conversar com um colega. Ele tinha uma ideia fixa e queria convencer-me a aceitá-la. E eu fazia a mesma coisa em relação a ele, queria que ele pensasse como eu pensava. depois, a um certo momento, lembrá-mo-nos da lição daquela manhã sobre os limites. Por isso, devíamos perder a nossa ideia. E assim, recomeçámos a conversa e conseguimos instaurar um diálogo positivo. Foi uma escola de vida. Aprendi que não posso ter medo dos obstáculos e das dificuldades, mas que tenho que ir para além de tudo isso e continuar em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Aqui, eu percebi que, se tivermos coragem, conseguimos fazer grandes coisas. Esta experiência pode ser uma mais-valia para o trabalho. não se trata só de viver de uma forma diferente ou de se relacionar com os outros de uma determinada maneira. Não, eu acho que pôr a pessoa no centro é uma mais-valia também para o mundo do trabalho. Ajuda a trabalhar melhor e também a valorizar aquilo que cada um pode dar, aquilo que cada um é. Sou formado em Engenharia pela Universidade de Bolonha e a verdadeira novidade e força que encontrei aqui no Instituto de Sofia foi a possibilidade de elaborar de uma forma personalizada com os professores, a proposta formativa. Estudei numa universidade mais antiga e esta proposta foi, sem dúvida alguma, uma novidade que nenhuma outra proposta académica me poderia oferecer. É um tesouro que vou guardar para a vida inteira. Percebi que, nos estudos científicos, me faltavam os requisitos mais profundos. Na Universidade de Sofia, aprendi a ver a pessoa na sua integridade, na sua profundidade. A Universidade de Sofia é uma experiência de estudo e de vida capaz de conduzir a sólidas competências culturais de caráter humanístico e antropológico e à aquisição de competências específicas a nível interdisciplinar, intercultural e relacional. Os estudantes podem escolher voltar às suas disciplinas de origem depois de terem adquirido a bagagem cultural da unidade, que oferece uma inspiração grandiosa e luminosa de sabedoria. Ou então, podem dedicar-se a outros caminhos profissionais, tão importantes para esta época como o diálogo intercultural ao serviço de uma visão humanística que fortaleça também as disciplinas técnicas e científicas. O que é a Universidade Sofia do Movimento dos Focolares? é uma coisa extraordinária. Admiro e congratulo-me com esta realização precisamente por ter reunido e por ter começado, como é já tradição naturalmente aprovada pelo Movimento dos Focolares, a reunir especialistas para solidificar objetivos de comunhão e de formação de líderes. Desta forma, nós podemos lançar no mundo sementes extraordinárias em todos os âmbitos. e isto é muito importante para a Igreja e para a sociedade do nosso tempo. No final do curso é entregue um diploma em fundamentos e perspetivas de uma cultura da unidade nos âmbitos político-económico e teológico-filosófico e o correspondente doutoramento. Existem vagas para 50 alunos por ano, jovens que conheçam a língua italiana e que já têm um diploma universitário equivalente no mínimo a 180 créditos. Também se pode frequentar o Instituto durante um semestre ou um ano com programas personalizados de acordo com as universidades de proveniência. Estão a ser estudados programas de parceria com outros institutos em outras partes do mundo. Parece-me uma ótima ocasião para sublinhar como é precioso estar juntos e trabalhar juntos. Esta palavra juntos parece-me um sinal profético do Instituto Sofia que alarga assim os espaços da sua casa porque juntos significa Sofia na Macedónia, Sofia na Índia, Sofia na Irlanda, Sofia em todos os lugares. Onde existir a Sofia, a sabedoria assenta as suas colunas. Portanto, são espaços abertos, ligados por estas colunas que existem quando estas universidades são Sofia, isto é, sabedoria. da sabedoria.